Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll com tradução para português por Gustavo Amorim. O título desta canalização é A Última Canalização de 2013. Ela foi dada em Laguna Hills, Estados Unidos, em 15 de dezembro de 2013. Esta e outras canalizações de Kryon você encontra no site www.kryonportugues.com Saudações meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. Já é dezembro de 2013. Parece como um momento atrás, quando nós estivemos com vocês e milhares de velhas almas em todo o planeta. E pedimos para que vocês segurassem-se. Nós descrevemos Que a profecia da precessão dos equinócios Tinha milhares de anos de idade. Nós descrevemos Que aqueles na civilização maia, os profetas Do tempo deles Tinham colocado junto Os fractais de tempo de tal forma Onde seus calendários refletiam A natureza esotérica do bamboleio da terra. Nós dissemos Que a visão deles Era tão profunda Que o fim do calendário deles Coincidia com o início de uma nova era. Nós dissemos Que no período Entre o fim de 2012 E o início De 2014 Haveria momentos de recalibração Canal após canal Dizendo a vocês O que estava sendo recalibrado Basicamente Tudo estava sendo recalibrado Nós pedimos Para vocês segurarem as pontas Nós indicamos Que sementes Estavam sendo plantadas Para coisas maiores Nós dissemos Que haveria uma dificuldade Neste ano Para vocês E que alguns de vocês O achariam Mais difícil Do que outros E em um momento Eu irei itemizar Algumas das coisas Que foram difíceis E dizer o que acontecerá A partir de agora Eu posso dizer essas coisas Assim como eu posso falar Sobre 2013 Porque vocês criaram isto Isto não é uma profecia Meus queridos Isto é um relatório Eu vejo a grande cena Vocês não podem ver Velhas almas Conforme vocês se sentam Ouvindo a isto Vocês veem apenas A unidade de você mesmo E alguns De seus amigos É impossível Para você ver Uma visão geral Que o espírito pode ver Baseado Nos bilhões de almas Nos bilhões de almas No planeta As intenções Que estão todas lá Algumas das surpresas Que são positivas E que vocês verão Algumas das mudanças De consciência Que estão apenas Começando a ocorrer E através de tudo isto Ao longo de tudo isto Nós repetimos E repetimos E repetimos Que a energia Obscura Morre De forma difícil Para que você pudesse Compreender Que há um processo Lento De sair De dentro da lama E a lama Quer te trazer De volta Para dentro dela Eles tem muito A perder Com a luz Que vocês estão Brilhando nesse planeta Mas este ano Foi o ano Da recalibração Eu sei Pelo que vocês Tem passado Eu sei Dos amigos Que vocês perderam Muito cedo Eu sei Das aparentes Estranhas Circunstâncias Nas quais vocês estão Então Vamos dizer O que você está Pensando Isso realmente Não se adequa A um trabalhador Da luz Ou que você Não merecia Essas coisas Isto é uma Recalibração E então Eu disse A Yahi Que este Era o ano Dele Agora Aqueles que estão Ouvindo a isto E que não fazem Parte desse grupo De velhas almas Nas cadeiras Talvez isso Possa ser Uma descontinuidade Porque eu agora Conversarei com Yahi Descreverei algumas coisas E explicarei algumas coisas Que nunca explicamos antes Já é tempo Portanto Ouvinte Confie Que aquilo que eu direi Se torna Uma cena Muito mais ampla Aqueles que estão Na sala Ouviram Yahi Falar E portanto Vocês estão Mais conscientes Do significado Por trás Daquilo que eu direi Eu vou revelar Uma função Do corpo Com a qual Vocês estão Trabalhando E da qual Vocês não estão Muito conscientes De que estão Trabalhando Vocês estão Como Yahi Como eu posso Explicar isto Yahi Entrou em sua visão E então O DNA Conversou Com você Durante 15 minutos E você Pôde ouvi-lo E em algum nível Você estava Consciente De que você Não estava Conversando Com uma molécula Você Estava caminhando Para dentro Do seu próprio DNA A propósito Acho que você Já sabia disso Mas havia Algo em comum Você não descreveu Tudo o que aconteceu Eu sei disto Você estava Você estava Falando Com mais de 100 trilhões De moléculas Ao mesmo tempo Há um processo Que será descoberto E que você está usando Atualmente Medicina 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 esotérica Tem utilizado isso Por séculos Mas eles não sabem Realmente o que é A homeopatia É misteriosa Porque a homeopatia Porque a homeopatia Pega uma tintura Muito pequena Para reagir quimicamente Com qualquer coisa No corpo E coloca isso No corpo E isso é absorvido Normalmente Sob a língua E funciona E funciona E se você perguntar Aqueles que trabalham Com homeopatia Ou seres humanos Que gostam da homeopatia Eles darão Vários Várias justificativas Do porquê funciona Mas O motivo pelo qual Funciona É porque Isto é você Se comunicando Com o que é chamado De corpo A inteligência inata Do corpo Não seu intelecto Não seu cérebro E não o que você Pensa que é sua química A tintura É um sinal Para o corpo Para curar A si mesmo A tintura Não é guiada Para nenhum lugar Mas O corpo Vê a intenção Do ser humano E a química Que está No remédio E então O corpo Com a inteligência inata Sabe de algo Ele começa A curar Onde você Ele sabe Que precisa curar Quantos tipos De remédios Homeopáticos Há aí Inúmeros Sem nenhuma orientação Há um processo No corpo A ciência Não sabe O que ela não sabe Ela acha que sabe Ela acha que pode projetar O próximo nível Mas não pode E aí Sabe disto E em sua conversa Ele estava dizendo Que vocês podem projetar Além dos cem anos E ele estava correto Se for permitido Fazer isto Por outros seres humanos Ao seu redor E agora E aí Você sabe Por que você veio Vamos falar Sobre sua invenção Sua invenção recente Você descreveu Uma tecnologia Vá até lá E permaneça lá E aqueles sentados Nas cadeiras Não sabem nada Sobre isso Você sabe E eu sei E você sabe Que ou você É incrivelmente Sortudo Ou você está lidando Com algo mais Porque guiar Uma célula-tronco Num atributo De vá até lá E permaneça ali É como Encontrar Um ser humano Em uma cidade De um bilhão De pessoas Simplesmente Por sorte Ou acaso E no entanto Funciona Vá lá e permaneça lá É um programa macro Realizando Um resultado minúsculo Como Trilhões Se não Centenas de trilhões De moléculas De DNA São todas Idênticas No corpo humano Elas conversam Umas com as outras A ciência Não sabe disso ainda Eles podem ter pensado Sobre isso Mas ainda não sabem Há um mistério Aqui Sobre como o DNA Faz aquilo que ele faz Ele precisa se comunicar E no entanto Não existe nenhum processo De comunicação Que realmente é visto Ou compreendido Ou reconhecido Nós dissemos isto antes Escrevemos livros A respeito O seu DNA Tem atributos Quânticos Ah Mas há muito mais O DNA Em seu corpo Eu vejo Como um único elemento E isto é porque O DNA No corpo humano Dentro de si mesmo Está entrelaçado Consigo mesmo Este é um atributo De física quântica Que ainda não é compreendido E ainda não foi aplicado A biologia Representa O corpo inteligente A inteligência inata Do corpo E se você quiser Prova disso Está em toda parte O que você sabe Sobre os gêmeos idênticos Vocês sabem Que eles têm O mesmo DNA Aliás Eles são os únicos Humanos no planeta Que tem E o que vocês sabem Sobre os estudos Sobre gêmeos idênticos Vocês sabem Que eles podem estar Em lados opostos Do mundo E ambos terem A mesma intuição Ao mesmo tempo De algo Que está acontecendo E o que isso Diz a você Sobre o DNA É que ele está conectado Está conectado Em um estado quântico O que você sabe Sobre a natureza quântica No DNA E a resposta É quase nada Portanto Deixe-me informar-lhes Porque irá temperar Tudo o que você faz Daqui para diante Vá devagar Meu parceiro Eu quero que isso Seja correto Tem a ver Com o que está acontecendo Com a recalibração No ser humano O que eu vou descrever É a recalibração E o que está mudando Dentro de vocês O campo no DNA É quântico E responde De várias formas A natureza quântica Não linearidade Não a química E não até pensamentos intelectuais Este é um mundo Que vocês ainda não mediram E vocês não podem ver ainda E não há instrumentos Para prová-lo ainda Mas haverá E quando houver Vocês verão claramente E saberão que estou certo Se o DNA Está em um estado quântico Isso significa Que ele tem atributos quânticos Com outras coisas Em estados quânticos O que quer que seja quântico Os tons que vocês estão cantando São quânticos A biologia semente Dos pleiadianos É quântica Eu irei adiante E afirmarei E você, Yai Perceberá Que no nível quântico Este campo Que conecta todo o DNA Tem uma inteligência E ela está conectada Com o padrão E isso significa Que ele sabe Como a homeopatia Como a homeopatia Exatamente o que você está Tentando fazer E é benevolente Ao máximo A sua química Do seu DNA Pode estar trabalhando A 30, 35% Mas os padrões Estão trabalhando A 100% E portanto O campo ao redor Do seu DNA Já está lá Você como um ser humano Tem a escolha Da invenção E da intenção E decisões de vida Mas No nível quântico Do DNA Há uma seção Que está conectada Com o padrão Que é benevolente Para cooperar Com qualquer coisa Que for dado Anteriormente Em seus experimentos E aí Você descobriu Algo muito em comum Um efeito Da homeopatia Do laser Apenas em um nível quântico Se vocês puderem Esparar Em conjuntos De instruções Até mesmo Para poucas moléculas De DNA Todas elas Captam A informação Ao mesmo tempo Mesmo se você Tiver dado De forma linear Todas as moléculas Receberão Ao mesmo tempo Você A sua tecnologia Vá até lá E permaneça lá É cooperativa Com a benevolência Do ser humano Que está conectado Com o padrão E sabe exatamente O que você está dizendo A ele E sempre funcionará Sempre funcionará Quanto mais refinado A sua tecnologia Vá lá E permanecerá Se tornar Maior a benevolência Vai ser vista E compreendida Como as suas instruções E então o corpo Curará a si mesmo Através do padrão Você já sabe disso Homeopatia quântica É o que você está fazendo Os pedaços e partes Da linearidade Eles não se adicionam Formando o todo Você sabe disso E aí O resto da história É um apertar de mãos Com o DNA Entrelaçado Do corpo humano Conectado com o padrão Conhecendo você O que está acontecendo O que você está tentando fazer E apoiando você No impossível Eu acabei de dizer a você Como tudo funciona Há mais Sempre há mais Mas saber disto Você pode ir para Alguns dos outros passos Que vocês têm procurado E você tem pensado Meus queridos Este é o campo Que tem estado um pouco fora Durante todo o ano A própria benevolência Do seu DNA Conectada com o padrão Tem estado se recalibrando Às vezes está com o padrão Às vezes não está com o padrão E é por isso Que vocês se sentiram Como sentiram E é por isso A doença O adoecimento Vamos listar Vamos listar Saúde em primeiro lugar Será que eu preciso Explicar sobre isto? Há mais almas antigas Doentes Do que antes Como se fosse Uma praga esotérica De doenças Vocês estão recalibrando As coisas não estão Alinhadas Mas elas estão Prestes a se tornar O Espírito não trabalha Com o calendário E quando Em primeiro de janeiro De 2014 Tenha cuidado Não celebre Que tudo será Grandioso A partir daí Porque cada um de vocês É diferente Seus caminhos São diferentes As calibrações São diferentes As soluções Para as questões Os problemas São diferentes Mas o que eu quero Dizer a vocês É que as sementes Foram plantadas Para a recalibração Este ano E 2014 É o ano Quando as sementes Começaram a crescer E lentamente Este campo do DNA Que vocês têm Voltará a recalibrar-se Mas com um padrão Diferente Um que é melhorado E está pronto Para coisas Além da velha energia Nós dissemos Que vocês têm estado No que nós chamamos De um modo De um modo De sobrevivência Esotérico Nós até mesmo Demos atributos Para olharem Que não tem a ver Com instintos De sobrevivência Incluindo compaixão Tolerância Temperança Generosidade E todas as outras coisas Que o modo De sobrevivência Não inclui Você pode dizer Que é um tipo Diferente De sobrevivência É uma sobrevivência Através da criação Da compaixão E da paz Na terra E todas as outras coisas Que irão sustentar A vida humana Neste planeta Apesar Daqueles que predizem O apocalipse E prevêm Coisas horríveis Que continuam A esperar o pior Eles não terão A propósito Tudo está no DNA deles Pois essas são As instruções Que estamos dando A vocês Quais são As suas instruções Essa é a próxima coisa Sobre a qual Quero falar Saúde Agora que vocês sabem O que está acontecendo Em seu próprio corpo E que é benevolente E está começando A recorrer E a se alinhar Vocês têm a oportunidade Para dar instruções Quânticas Com sua intuição Eu não disse Com seu cérebro Disse Vocês precisam usar Pensamentos conceituais Intuitivos Veja-se mesmo Curado Veja-se mesmo Sem a doença Ou a anomalia Estas são instruções Que irão diretamente Para aquele DNA Realinhado Com receptores Que são muito Mais preparados Para receber Sua informação E as curas Serão mais rápidas Confia-me Confia em mim O pior já passou Mas o realinhamento E a facilitação Da nova energia Das novas energias Demorará um pouco Para chegar Então dê um tempo Mas o pior já passou Mas o pior já passou E isto é saúde Consciência Vocês têm estado um pouco estranhos Como dissemos Este é o ano da lua cheia A consciência A consciência Não pode se alinhar Com o núcleo Que está dentro de vocês Quando está sempre Um pouco Desalinhada A energia está Empurrando E puxando Porque está Se recalibrando Isto puxou Afastou vocês Do espírito Vocês sabem disso Eu sei quem está aqui Eu sei quem está ouvindo Alguns foram afastados Diretamente da sua fé Da sua crença Diretamente do seu amor De Deus Se tornaram cínicos Eu sei quem está aqui Eu sei quem está ouvindo É isso O que a recalibração faz Se você Apenas confiar No seu intelecto Nada vai funcionar Você sabe, não é? Que a conexão Com seu eu superior Aquela bela Corta prateada Não é um produto Da sua sinapses E do seu cérebro Vocês sabem disso, não é? Vocês não podem Intelectualmente examiná-la Isso é feito com o coração Com a inteligência inata Com o corpo emocional A parte que precisa estar equilibrada Com a parte intelectual E então vocês terão mestria Portanto Consciência é ela mesma Aquilo que vocês teriam Eu sei quem está aqui Eu sei quem está aqui Quantos de vocês Têm tentado se agarrar Ao que vocês têm Os sentimentos que vocês tinham Quando meditavam A conexão que vocês tinham Que faziam você sorrir As coisas que faziam Que você se sentisse bem Interiormente Que agora não estão aí Eu sei quem está aqui Eu sei quem está ouvindo Mas deixe-me dizer-lhes algo Está retornando Mas vocês poderão ter Que sintonizar Com outra estação Um pouco Para captar Então esteja consciente disso Não simplesmente repita Os velhos modos Tente coisas novas Sinta a respiração divina Conforme ele respira A paz Agora mesmo para você Este é o número dois Consciência Número dois Sincronicidade Simplesmente não está acontecendo Para muitos de vocês E aí é diferente Eu disse a ele pessoalmente Meu parceiro disse a ele É o ano dele A sincronicidade Ocorreria este ano Para ele E isso é porque Ele é diferente Ele precisa plantar As sementes Que irão eventualmente Começar o crescimento Do que nós descrevemos Apenas há uma semana Como a nova fronteira No continente africano Nós temos dito isto Por anos E agora Vocês precisam ouvir isto Nesta reunião O início dessas coisas Exatamente onde Dissemos que aconteceria A sincronicidade Foi explicada muitas vezes Mas ela requer Que você esteja Em sincronia Com você mesmo Conforme este campo quântico A conexão benevolente Ao padrão Tem se reajustado Para você Tem sido difícil As coisas que vocês pensavam Que aconteceriam E não aconteceram Coisas que vocês nunca imaginariam Que aconteceriam E fizeram você Questionar se estão certos Ou não Não é? Eu sei quem está aqui Eu sei quem está ouvindo Isso mudará E lentamente Vocês Retomarão Essa sincronia Porque a conexão benevolente Com a fonte do padrão Do seu DNA Está começando a se alinhar Você está recebendo Uma porcentagem Muito maior De ativação Do seu DNA Como uma raça humana Alguns de vocês Usarão Outros não Mas toda a humanidade Está recebendo isso Não apenas alguns Mas os trabalhadores Da luz As almas antigas Têm a sabedoria Do Akasha Os sentimentos Sabem Eles ouvem mensagens Como essa E começam a usá-la Para alinhar-se com ela Esperem Coisas boas Você acreditava em mim Há um ano atrás Quando eu disse Que 2013 Seria Então acredite em mim agora Vai começar a melhorar Eu disse que a velha energia Morria De forma difícil Ela vai tentar impedir você Então não é uma entidade É uma separação de energia Que funciona De determinada forma Em equilíbrio com a luz Mas esteja consciente Conforme você observa o noticiário E vê determinados tipos de coisas Não parecerá bom Por um tempo Porque o noticiário apenas reporta A escuridão Julgamento Número 4 Mal julgamento Alguns de vocês fizeram Más escolhas Vocês pensam E vocês se sentam aí Batendo em si mesmos Porque vocês fizeram escolhas erradas E Dizem Eu sou uma velha alma Eu tenho sabedoria Eu não deveria ter feito isto Ou você foi a algum lugar Ou esquemas Ou tentou algum tipo de coisa Que não funcionaram E vocês dizem para si mesmos Eu devia saber melhor do que isso Pois eu sou uma velha alma Mas é isso que acontece Durante a recalibração Percebe? Você não está alinhado E o seu julgamento Não é como o que ele costumava ser Durante um momento de realinhamento Eu disse há um ano atrás Que seria bom Entrar dentro de um armário E depois retornar Faça com que alguém alimente você Por debaixo da porta Para que você não entrasse em problemas É claro Esse é um humor de cryo Mas você sabe o que estou dizendo Quando você retorna e sai E retorna para a vida E toma as decisões Que você toma o tempo todo Nem todas elas foram boas Esse ano Não deixem que isso Te tragam para baixo Considere 2013 Como um ano na escuridão Se desejar Você está movendo Através de uma neblina Que está se purificando E limpando Ela não se limpa Toda ao mesmo tempo Mas você se sente melhor Aos poucos Você sente isso De muitas formas Meus queridos A conexão O alinhamento Nada é melhor Do que o alinhamento Total do DNA Com a fonte do padrão Da criação E da permissão Você tem tantas coisas Para permitir O DNA é benevolente Você percebe Que você é o primeiro A usá-lo Você percebe E aí O que você pode fazer De agora em diante Sabendo essas coisas A tecnologia Vá até lá E permaneça lá Há muitas mais coisas Com relação a isso Do que Você sabe Você sabe disso Mas o DNA sabe O que você está fazendo Portanto Tente algo Até mais estelar Se você desejar E se impressione Com isso Pois todo o campo Do DNA sabe Quem você é O que você está fazendo E o que o ser humano Está permitindo Irá funcionar Funcionará Finalmente Medo Você é um trabalhador Da luz É uma velha alma E você continua A dizer Ah, eu realmente Não tenho medo De nada Oh, sim Você tem E eu usei O termo antes E ele vem Do cérebro Do meu parceiro Me perdoem Se isso não for Realmente engraçado Mas esse tem sido O ano Você aceita Um pouco de fogo Espantalho Destruir tudo O que você é Você tem medo De perder O núcleo O centro E são necessárias Apenas algumas coisas Para que você duvide Da sua espiritualidade Não é? Estou fazendo certo Espírito, estou fazendo Corretamente Isso não deveria Estar acontecendo Aquilo também não Isso não deveria Estar acontecendo O que estou fazendo De errado O que há de errado E estou aqui Para dizer a você Nada Há de errado Tudo é como deveria ser Trabalhador da luz Porque você está passando Por isso Você é aquele Que está recalibrando Compreende isto? 90% do planeta Está simplesmente sentado Lá Sentindo-se bem Como se nada Estivesse acontecendo Porque eles não estão Em contato Eles poderiam estar Com livre arbítrio Livre escolha Eles poderiam estar Mas não estão interessados Mas você sim E porque você está Você deu permissão Para se recalibrar Que tal isto? Quando todos Que estiveram ouvindo A isso Para receber este presente Neste momento Nós estamos Empurrando para você De uma forma Quântica E eu direi Libere o medo Porque ele é um tigre De papel Você está fazendo Tudo certo Tudo certo Tudo certo E neste processo Neste processo Ocorrerá a você Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Jogue fora Este falso medo Não deixe as circunstâncias De um ano De recalibração Fazer com que você Perca sua fé Pegue sua mão Se você quiser E segure A mão do seu eu superior Neste momento E não solte jamais Porque o eu superior Está oferecendo isto a você Já é tempo De terminar Esta falta de sentido De recalibração De sentir-se estranho Incomum Doente Ou sem saber O que está de errado Com você Duvidando Quem você é Tendo julgamentos Engraçados Sobre você Nós estamos com você O tempo todo Nós dissemos Que estava vindo Mas mesmo assim Quando você Você não sabe Por que tem medo É tempo de deixar Ele ir embora Acabará logo As coisas Começarão A se alinhar E quando isso Acontecer A sincronicidade Das coisas Que você espera Começarão A fazer um clique Começarão a vir Alguns de vocês Terão maior Desincronicidade Do que jamais Imaginaram Vocês começarão A compreender Porque certas coisas Acontecem Do jeito que Acontecem Você é uma velha alma Você é um precursor A esperança Da galáxia Você é Eu vim Durante todos Aqueles anos Atrás Para que eu pudesse Dar esta canalização A você Sabia disto E eu continuarei Mas Havia apenas Esperança Naquela época De que você Cruzasse a ponte Daquela mudança Da precisão Dos equinócios E vocês cruzaram Firmemente E agora O trabalho começa Depois de 2013 O trabalho será Que começa a sincronizar Com quem você é Brian, por que eu preciso Passar por tudo isto? É por isso que é chamado De trabalhador da luz Meu querido Porque parte disso É um trabalho Agora Estamos prestes a partir E da próxima vez Que eu canalizar Será 2014 Um ano de número 7 Um ano da divindade Que as sementes Que vocês plantaram Através de suas questões De saúde Suas questões De consciência Seu pobre julgamento E seu medo E seu medo Serem enterrados No chão E o que crescerá Será a beleza Que vocês sempre desejaram plantar E eventualmente E eventualmente E eventualmente O ponto de virada Para a paz na terra Deixe a compaixão Reinar em você Em vocês Meus queridos E permaneçam de cabeça erguida Pois vocês conseguiram Vocês conseguiram E assim é